Fala amante da tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Votarejo e você está aqui no canal G Tecnologia para mais uma gameplay. E hoje uma gameplay diferente é a gameplay do Ancestors The Humankind Odyssey. Se você não viu sobre esse jogo ainda, eu recomendo você assistir ao vídeo do Jovem Nerd, onde ele explica mais ou menos como é que é esse jogo. Basicamente é a história da evolução da humanidade, desde lá dos macacos até a gente começar a ter uma consciência e virar os homo sapiens. Como vocês podem ver lá embaixo, lá tem mostrando o macaquinho crescendo, crescendo. Então a gente vai jogar por milênios, aprendendo várias coisas novas até a gente se tornar capaz de sermos uns seres humanos. Então vamos criar uma nova linhagem aqui. Vamos já começar o jogo. E eu peço para vocês que comentem aí embaixo o que vocês estão achando dessa game play. Vamos colocar o nome aqui. Linhagem G Tecnologia. Então vamos lá. Primeira vez. Vou colocar tutorial completo, né, porque a gente não faz a menor ideia desse jogo. Esse jogo era um pouquinho complicado. A gente vai aprendendo de acordo com o que a gente for jogando. Colocar sexo aleatório. Então bora lá. Basicamente a gente tem que fazer a nossa linhagem sobreviver. Temos que encontrar mais personagens para poder juntar a nossa linhagem. Para que a gente, se morrer, tenha mais pessoas, mais macacos ou mais seres para fazer parte do nosso clã. E todo mundo sobreviver até a gente se tornar humanos. Então eu estou muito ansioso para ver como que vai ser esse jogo. Para ver o que nos espera. E espero sinceramente que a gente tenha uma boa experiência de game play. Não sei quantas game play vai durar. Para falar para vocês que querem comprar esse jogo. Esse jogo ainda não está disponível. Eu consegui baixar ele aí pela internet. E se vocês querem saber como que eu baixei. Pergunte aí que eu passo o link para vocês. Ele vai estar disponível ainda só em 2020. Provavelmente esse vídeo deve estar saindo em 2020 ou antes. Não sei. Está aparecendo as letras aqui. Vamos pular essa parte depois. O seu corpo, sentidos, mente e voz. Como guia nas suas jornadas. Ganhe força com mais indivíduos e evolua a espécie. Sobreviva a elementos, ensine sua família e construa um lar. Boa sorte. Nós não pretendemos ajudar muito. E lembre-se. A evolução não é um caminho único. Cabe a você encontrar o seu. Ah, fica 10 milhões de anos atrás. A evolução não é um caminho único. Isso é um leão preto. Não é uma pantera, não. É um leão preto. Ancestors. The Humankind Odyssey. Estou bem ansioso para jogar esse jogo. Espero que vocês gostem também. E vamos lá. Porque parece que agora vai começar. Volume 1. Antepassados. Então, provavelmente vamos jogar com essa família. Eita. Mas já morreu? Ah, então vamos começar com o bebezinho. Fique a salvo em um esconderijo ou no assentamento do seu clã. Inteligência, sentidos e chamar. Vamos apertar aqui inteligência. Toque em Y para usar sua inteligência. Use A para identificar esconderijos aposentos do seu clã. Itens práticos. Ok. Então, nós estamos usando a inteligência aqui. Não mova o LS para continuar utilizando a inteligência. Olha ao redor. RS para destacar um ponto de interesse. Depois siga as instruções. Então, vamos... Foco. Se a gente segurar o Y, a gente foca. E aí a gente aperta Y para identificar. O que é aquilo? Inteligência, a localização de qualquer coisa que você identificou pode ser memorizada. Ok. A inteligência também pode ser usada para descobrir itens práticos e visualizar qualquer coisa que você já identificou. Ok. Parece que aquilo lá é um esconderijo. Vamos lembrar. Vamos ver se a gente vai achar mais alguma coisa. O que é aquilo? Identificar. Assentamento do clã atual. Ok. O ideal é a gente achar um esconderijo. Vamos ver ali. Foco em identificar. Ali. Um esconderijo. Vamos memorizar aquele esconderijo ali. Beleza. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Ali. Tem outro esconderijo ali. Beleza. Vamos para aquele esconderijo que a gente memorizou lá. Ver se a gente consegue chegar lá vivo. Estamos andando aqui. Apertando o ar ele pula. Lembrando que eu estou jogando no computador. Mas eu estou jogando com o controle do... Jogando com o controle do... Jogando com o controle do Xbox. Apertando o ar ele pula. Está ali. Está ali. Apertar o ar a gente se esconde. Apertar o ar ele pula. Beleza. Vamos esconder aqui agora. Vamos ver o que vai acontecer. Novo objetivo. Encontra a criança perdida do seu clã. Então nós estamos no dia 2. São 10 horas da manhã. No ano 0. Correr e saltar. Mova o LS para mover. Segure o ar para correr. E solte o ar para saltar. Beleza. A gente aperta o ar. Ele está aqui deitar. Correr e saltar. Para cancelar o salto. Pare de mover o LS. Depois solte o ar. Então a gente para de mover o LS. E ele cancela o salto. Está mostrando ali neurônio em crescimento. Então a gente deve estar aprendendo coisas novas. Ficando mais inteligente. Está aqui. Intimidar e inspecionar. Vamos apertar e inspecionar. Não mova o LS para continuar usando seus sentidos. Essa é uma representação dos sons. Dentro do alcance. Ah, então esses círculos estão apresentando só os sons. Está parecendo muito rápido a instrução. Não estou conseguindo ler. Ah lá. Tem um som lá. Vamos inspecionar. Tem alguma coisa na minha mão. O que é isso? Nova ferramenta descoberta. Finco. Vamos inspecionar de novo. Neurônio em crescimento. Isso é uma ferramenta. Mas eu não sei o que fazer. Larguei. Tem outra coisa aqui. Apertei B. Está intimidando. Eu estou escutando um macaco gritando. Vamos ver. Tem várias coisas aqui. O que é aquilo lá? identificar. Vamos identificar. Ah, eu vi um humanoide aqui. Um hominídeo. Vamos ver aqui. Não sei o que é. É alguma coisa que a gente tem que investigar ali. Não, o macaco está gritando demais. Tem outra coisa que a gente não sabe o que é ali. Vamos andar um pouquinho mais para frente. Estou escutando um macaco gritando para a direita lá. Vamos nesse macaco que a gente viu aqui. Cadê? Vamos no macaco ali. Talvez a gente conversando com o macaco. Dá para... Para a gente fazer alguma coisa aqui. Ó, tem esse macaco aqui. Ele está com a mão na barriga. Parece que ele está com fome. A gente tem que dar alguma coisa para ele comer. Vamos ver o que é isso aqui. Espera aí. Vamos ver aqui em volta. Deve ter alguma coisa de comer aqui. Ó, tem alguma coisa ali. Pode ser de comer. A gente tem que salvar o macaco. O macaco está gritando. Porque senão ele morre. Mas a gente tem que ir... Ir com cautela, né? Não é só ir salvar o macaco. Tem uma pedra aqui. Vamos pegar. Vamos inspecionar. Parece que quando fica essa fumacinha preta. É que eu não conheço ainda. Ok. Vamos largar essa pedra. Qual outra coisa que tem aqui? Aqui. Ah, não. Olha, eu já identifiquei. Vamos largar essa pedra. Ah, ele consegue arremessar a pedra. Vou segurar o LP. Esse macaco precisa de comida. A gente vai dar comida para ele depois. Vamos usar os sentidos aqui. Estou escutando a pedra. Olha, o macaco que eu estou ouvindo. Olha, o macaco que eu estou ouvindo, ele está para cá. Vamos usar os sentidos aqui. Olha lá. Deve ser aquele ali, olha. Aperta o B para dar o foco. Junte-se a criança perdida. Olha lá. Ela está lá. Vamos memorizar. Ok. A localização de qualquer coisa que você identificou pode ser memorizada. Ok. Pelo que eu vi no pedaço do Jovem Nerd, é ideal a gente levar algum graveto para a gente poder se proteger lá. Vamos ver aqui. Vamos identificar. Vamos lá. Cadê? Isso aqui não. Não estou conseguindo me mexer. Parece que aqui é perigoso, está vendo? Vamos tentar encontrar um graveto. Agarrando e folhar as trepadeiras. Salte e depois segure A para agarrar folhar as trepadeiras. Pô, essa folha é só que os garpadões pode ser o quê? Pare de se mover antes de soltar o A para cancelar o salto. LS para balançar e segure A para preparar o salto. Ah, entendi. Ai, ai, ai. Quase que eu morri. Olha lá, o macaquinho está lá. Vamos lá no macaquinho. Tomar cuidado que pode ter predador por aqui, né? Então a gente tem que reconfortar. Apertei B, ele está reconfortando. Barrinha está diminuindo. Ué, tem que aumentar ou diminuir a barrinha? Agora eu não entendi. Eu acho que tem que aumentar a barrinha, né? A barrinha está aumentando agora. Será que está me reconfortando? Não sei. Agora parece que está reconfortando. Ela está aumentando. Isso, agora deu certo. Conseguimos salvar a criança, hein? Conseguimos salvar a criança. Agora a gente está com um neném aqui. E a gente tem que voltar lá no assentamento. Vamos subir numa árvore. Porque eu tenho medo de ficar aqui. E algum bicho pegar a nossa. Beleza. Vamos procurar onde é o assentamento agora. Agora. Interrogação. Tudo interrogação. Ó. Parece que tem um macaco morto lá. Olha ali. Assentamento Beleza Vamos pra lá O que é aquilo ali? Beleza, vamos pra lá Estamos aprendendo a jogar ainda Já conseguimos salvar o macaco Uma coisa muito boa Vamos lá pro assentamento Vamos correr aqui, o que é que dá pra correr Eu acho que tem uma coisa estranha aqui Vamos ver o que é isso aqui Um monte de orgação Vamos lá Aê, chegamos Olha uns macacos aqui Salvamos o macaquinho Chegamos no assentamento Encontramos outros macacos Parece que tá contando que o outro macaco morreu É, tá triste Provavelmente porque o outro macaco morreu Será que a sua linhagem consegue evoluir mais rápido Do que a dos nossos ancestrais? Isso é um novo objetivo A gente tem que evoluir agora, né? Então tem alguma coisa pra pegar aqui Ó Vitalidade do avatar Verde a energia Amarelo é limitado pelo vigor Vermelho é limitado pela expectativa de vida Coma bem, beba bem Ó, tá passando muito rápido Eu não tô conseguindo ler Ações contextuais Para se mover Para ver todas as ações contextuais disponíveis Elas variam de acordo com as situações Tá ok Então eu vou pegar aqui Que é provavelmente aquela pedra É, vamos aqui na água Provavelmente a gente consegue beber água aqui já Vamos ver Hum, a gente tem que inspecionar primeiro Nova comida descoberta Fonte de água doce Tá ok Vamos beber Aí, lá vem um macaco Ah, os outros estão bebendo água também Que legal Então eu bebendo água Fiz os outros macacos todos beberem água também Muito legal Vamos inspecionar mais Engraçado que eu já tinha inspecionado, né? Beleza Vamos tentar ver mais coisa aqui Vamos aproveitar que a gente tá aqui nesse assentamento E vamos investigar tudo que tem aqui nesse assentamento Porque quanto mais coisa a gente investigar Mais coisa a gente descobrir Mais inteligência a gente fica E mais a gente vai sobreviver, né? Olha só Tem um negócio ali, ó O que é aquilo? Identificar Humanoide Tem um humanoide ali Cadê? Eu acho que era isso aqui, né? Vamos ver O que é aquilo ali? Fingo Estangeria Oporis E aqui? Fingo também Aqui Fingo também Pera aí Apareceu umas interrogações em cima do Fingo Vocês viram? Tá vendo? Será que a gente... Apareceu duas interrogações Vamos pegar Segure o X para inspecionar qualquer item Tá ok Vamos inspecionar Esse item a gente já tinha inspecionado uma vez Talvez a gente consiga fazer outra coisa com ele Vamos ver isso aqui Isso aqui eu acho que é comida Vamos pegar Inspecionar Nova comida descoberta Nova comida descoberta Fruta milagrosa Vamos comer Aí os outros macacos vieram comer também Assimilou nutrientes de pequenos frutos de comida Completado Metabolismo adaptado Pegar mais um Vamos comer aqui Energia neural Ter criança por perto permite acumular energia neural Quanto mais criança maior o acúmulo Ah então é interessante a gente ter criança perto Vamos pegar Levar nas costas Isso agora eu estou com duas crianças Eu apertei para pegar nas costas O menino pongou em mim Então Vamos investigar mais coisa aqui Isso aqui é aquele trem que a gente já sabe né O Fingo Vamos ver Aqui a gente identificou tudo Ah ali tem aquele galho Vamos identificar aquele galho ali ó Vamos lá Inspecionar Não deu nada Ah é porque eu estou com o negócio na mão Joga esse trem fora Pegar Aí peguei um galho Vamos inspecionar o galho Ah não Estou usando esse sentido Foi mal Estou com o galho na mão Provavelmente Vamos inspecionar Isso Nova ferramenta descoberta Galho morto Então A gente tem um galho A gente pode tacar nos outros Pega esse Pega o que agora Vamos inspecionar esse aqui Eu peguei alguma coisa diferente Nova comida Cavalinha Vamos comer Olha Apareceu alguma coisa ali embaixo Então quer dizer que Pelo que eu vi no Jovem Nerd Eu vi essa parte Fala que é pra proteger os ossos Então a gente fica com proteção Pro osso não quebrar Os macacos tudo comendo Ah parece que o macaquinho Tá comendo junto comigo Beleza Eu lembro que o Jovem Nerd Eles fizeram Uma lança Que que é isso aqui Vamos ver que que é isso aqui Local de descanso Quando construído Local de descanso É uma base de assentamento Todo assentamento Toque em A Para deitar no local de descanso Isso aqui é tipo Uma cama Sono Evolução Progressão na rede neural Interessante Posso dar zoom Neurônio de amadurecimento Crescimento neural Completado Então a gente vai crescendo Neurônio De acordo com o que a gente Vai encontrando Ah tá A gente cresceu Esse neurônio de amadurecimento Que é Crescimento neural Completado Aloca energia neural Para ativar novas habilidades Esse aqui a gente não cresceu Que é Sentidos Usar sentidos Que geram Um potencial de crescimento Contanto Que estejam utilizados Em diferentes contextos Inteligência Usar inteligência Para analisar o ambiente Gera um potencial de crescimento Contanto realizado Em diferentes contextos E comunicação Interagir com outros Gera um potencial de melhorar A habilidade de comunicação Ok Essa parte da comunicação Eu vi o Jovem Nerd Melhorando Quando eles deram um coco Para o macaco Que estava com fome Então Vamos investigar Isso aqui A gente já sabe Que é cama Tem coisas lá Para baixo Tá ok Local de descanso Fingo Fingo Ah Apareceu um negócio De no Olha No fingo Apareceu alguma coisa Com descanso Vamos pegar um fingo Aqui Acho que isso aqui É um fingo Não é E vamos levar Lá Local de descanso Não deu nada Mas eu acho Que é feito De fingo Vamos ver Se aqui Nosso assentamento Tem mais coisa O que é aquilo É uma coisa Que a gente não sabe Ainda Então vamos lá Tudo que a gente não sabe Vamos descobrindo Ah Tem uma pedra aqui Vamos largar Essa pedra Vamos pegar Vamos pegar um galho Não Parece que eu consigo Usar só uma mão Ainda Vamos ver O que que era É isso aqui Vamos pegar Vamos inspecionar Espera aí Opa Ó Aprendi um negócio Aqui Mas peraí Vamos inspecionar Essa pedra Primeira Aqui Nova ferramenta Descoberta Pedra De granito Tá ok Olha o que que eu Descobri aqui Agora Se eu aperto O X Ele vai Colocar os sentidos Aí aqui eu posso Utilizar a inteligência Que muda Para esses sentidos Que aqui a gente Já está usando Galho morto E eu posso mudar Para levantar Para poder Ver mais longe Provavelmente Olha tem alguma coisa Aqui Vamos identificar Aquele ali depois E eu posso mudar Também para Cheirando Olha só Consigo sentir cheiros De coisas Diferentes Por exemplo Ali E eu posso Colocar para Ouvindo Também Então eu posso Utilizar Cada um De um jeito Ó Eu posso Focar ali De apertar O B Para chamar Os macacos Falaram Alguma coisa Interessante Interessante Vamos aqui Tem uma coisa Desconhecida Aqui Ah não Não é isso Não Cadê É isso aqui Ó Vamos inspecionar Local de pesca Hum Então tem um local de pesca Que a gente descobriu aqui Ó Não quero beber agora não 8 horas Parece que está anoitecendo Então o ideal é a gente Dormir né Vamos dormir Para poder amanhecer o dia E a gente Voltar com O dia pronto Então galera Eu acho que eu vou Finalizar o vídeo Por aqui Com a gente Dormindo E a gente Volta Peraí 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 Deitaia Então eu vou Finalizar Esse primeiro vídeo Dessa saga Do Ancestors Aqui Porque Esse é um vídeo De a gente Conhecendo Sabendo mais ou menos Como que funciona tudo E Eu gostei bastante Desses primeiros minutos De jogos Desse Ancestors E eu espero que vocês gostem Também Como eu falei para vocês Ele não está disponível ainda Para vocês comprarem Mas se vocês quiserem saber Como eu baixei Pergunta aí nos comentários Que eu falo aí Para vocês E se vocês gostaram aí Dessa Gameplay Que eu fiz aqui Dos Ancestors Querem que eu traga Mais vídeos sobre ele Comenta aqui embaixo Que se vocês gostarem Se vocês derem Muito joinha Eu posto aqui A segunda parte Desse vídeo Porque Eu quero sim Encontrar aquele leão Aquele leão negro Lá Que matou Um dos bichos Lá Achei muito top Parecia uma pantera De início Mas eu vi Depois que era um leão negro E tem vários outros animais Predadores aqui Que a gente vai encontrar Então a gente tem que sobreviver Eu estou gostando bastante Se vocês também estão gostando Deixe sua curtida E até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON